Venho com estas notícias que acaba de chegar do Mano Walter e do sertanejo Lucas Guedes. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para nos ajudar. Vamos para as notícias. A modelo e digital influencer Débora Silva, esposa do cantor Mano Walter, impressionou os seguidores ao mostrar a quantidade de roupinhas que seu bebê tem e que ela decidiu doar. A modelo e sertanejo estão juntos desde 2018, eles esperam o segundo herdeiro. O filho mais velho do casal é um lindo garotinho. O pequeno José tem apenas um ano e 11 meses. O herdeiro vai completar seus dois anos no final do mês de agosto. No último mês de junho, os papais famosos anunciaram nas redes sociais a chegada de mais um bebê. Ao realizarem um lindo e luxuoso chá de revelação, eles descobriram que esperam por uma menininha. A pequena já tem nome e se chamará Maria Clara. Bem ativa nas redes sociais a esposa modelo e influenciadora. Sempre abre uma caixinha de perguntas para bate um papo com seus seguidores. Entre uma pergunta e outra, a modelo responde algumas dúvidas sobre o seu dia-a-dia, gestação de seu segundo filho e projetos profissionais. Um internauta, inclusive, perguntou para a esposa de Mano Walter sobre o enxoval de sua bebê. O fã questionou se ela já tinha decidido onde iria comprar as roupinhas de Maria Clara. A influenciadora explicou que já tem uma empresa especializada assessorando-a na escolha do enxoval da pequena. Marcando o perfil da assessoria, a modelo explicou. Fizemos o do José em Orlando e eu amei a Talu e por isso quis ela aqui comigo no enxoval da Maria também. Só que dessa vez vamos fazer todo ele no Brasil. Concluiu ela. Já outro fã perguntou se a esposa de Mano Walter iria doar as roupinhas do José. Débora animada disse, vou sim, inclusive já até separei. Na sequência, a modelo mostrou uma foto com várias pilhas de roupinhas, incluindo muitas peças de enxoval do garotinho separadas para adoção. Muito bom a atitude dela, o que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. Agora está notícia triste, o cenário sertanejo está de luto, o querido sertanejo Lucas Guedes morreu. O cantor sertanejo Lucas Guedes, de 32 anos, morreu nesta quinta-feira, vítima de infarto. Segundo a mulher, ele passou mal na noite de quarta-feira e teve um princípio de AVC, acidente vascular cerebral e infarto. Na madrugada desta quinta, ele infartou pela segunda vez e faleceu. O artista, conhecido pela música Constelação de Cachaceiro, estava na cidade de Porto Ferreira, em São Paulo, onde morava. É meu amor, você se foi. Como dói, escreveu sua mulher, Karina Santana, em uma rede social. Eu ainda não tô acreditando. Como dói, meu Deus. Constelação de Cachaceiro, composta por Lucas Guedes, tem mais de 8 mil visualizações no YouTube. Que ele descanse em paz. Deixe o like e se inscreva no canal.